Hoje vai ser uma festa Hoje o Paraná, muito louco pra você É o seu aniversário Vamos festejar os amigos de TV Felicidades, amor do coração Pra sua vida ser sempre doce e noção Bate, bate, pau, é hora de cantar Agora todos juntos vamos lá Parabéns, parabéns Você é o seu dia, que dia mais feliz Parabéns, parabéns Hoje o nosso amante que a gente vê de vivo É big, é big, é big, é big, é big É hora, é hora, é hora, é hora, é hora Rá, ti, bu Vem, venta, 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 venta Só pra você, tá bebê?